E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo completamente diferente pra vocês aqui no canal. O tema de hoje é, e o Cifol? Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte, você já é apoiador do Aftermath? Se você não for, vá no PicPay, procura por AftermathBG e se torne apoiador do canal. Quem virou apoiador em novembro vai participar de quatro sorteios maneiríssimos. Em todos os níveis, a gente vai sortear um Pandemic Resposta Rápida e um cupom de R$150,00 na Gorila 3D. E quem escolheu o nível Compad e o nível Brother vai participar do sorteio de um Bryce Lichen Shire e de uma bolsa irada da turnos pra você carregar seus jogos com tranquilidade. E se liga só, no mês de dezembro vai ter sorteio toda semana. Então quanto mais cedo você se tornar apoiador do Aftermath em dezembro, mais sorteios você vai participar. Só pra você ter uma ideia. Independente do nível de apoio do canal, tu já vai participar de seis sorteios. Os dois normais que todo mês tem, mais quatro jogos que eu ainda tô separando. E se você escolheu o nível Compad e o nível Brother, participa de mais dois sorteios. São oito sorteios só no mês de dezembro. E os sorteios semanais, todo mundo participa com um número só, em pé de igualdade, independente do nível de apoio. Então corre no PicPay, procura por AftermathBG, se torne apoiador e ajude o Aftermath a continuar criando conteúdo. Também quero agradecer a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual, que fortalece o Aftermath absurdamente. Você pode comprar no site, pedir pra retirar em mãos, ou despachar pra qualquer lugar do Brasil. Na descrição do vídeo tem um link pra Estante 42. Vai lá dar moral pra quem ainda mora pro Aftermath. E também tem a Turnos, que faz a bolsa irada, que a gente sorteia todo mês aqui no canal, faz as camisas que eu uso nos eventos. Enfim, só parar da maneira. Então na descrição do vídeo também tem um link pra Turnos. Vai lá, dá uma moral, tem um monte de conteúdo bacana, tem camisa irada, porra, porta-dado de couro que não estraga, pra tu poder jogar teus dados tranquilo. E a bolsa, meu amigo, é irada. Bem, chega de papo e vamos falar sobre o vídeo de hoje. Por que eu decidi fazer um vídeo pra falar sobre o Seafall? Ano passado, em 2018, nessa época do Black Friday, o vídeo do Seafall bombou absurdamente. Ele só perdia pros vídeos de lançamento da semana. E isso começou a me intrigar. Por quê? Quem não acompanha o canal ao longo do tempo, em 2017 nós fizemos uma novela aqui, aonde a gente gravava nossas partidas do Legacy, né, que o Seafall é um jogo Legacy, e a gente publicava, tanto no Aftermath como no Seu Coelho. Mas daqui a pouco eu vou contar essa história melhor pra vocês. Mas eu comecei a observar isso. E esse ano, em 2019, a mesma coisa. Foi chegando a época da Black Friday, e de novo o Seafall apareceu no topo dos vídeos mais vistos. E eu não tenho a menor dúvida que isso se deve ao fato do Seafall entrar em umas promoções muito maneiras na época da Black Friday. Se eu não me engano, quando ele foi lançado, ele tava na casa dos 300, 300 e poucos reais. E qual é o grande problema disso tudo? Ninguém no Brasil fez review do Seafall. Tem unboxing, tem o gameplay que a gente gravou, acho que tem dois vídeos no meu canal, dois vídeos no canal do Coelho, tem texto do Kaká pra cacete sobre as nossas partidas, e a gente sempre evitando dar spoiler pra não atrapalhar a experiência da galera. Então, como ninguém vai conseguir achar um vídeo que fale o que foi pensado sobre o Seafall, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre o jogo, eu preciso contar como que surgiu a ideia da gente criar esse produto que parou. Até pra dar uma satisfação, que a gente não deu até hoje, desde 2017, a gente não deu uma satisfação pra galera que acompanhava o programa, esse conteúdo que a gente criava, e que as pessoas que sabem sobre o que aconteceu são as que vêm conversar com a gente nos eventos, que vêm perguntar pô, e o programa do Seafall que morreu, que não rolou mais e tal, não sei o quê. E o porquê disso? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Vou contar essa história e depois, no final, eu dou o meu veredito sobre o jogo. Bem, então como nasceu esse projeto, né, dessa Seafall Aventuras Legacy que a gente gravou? Teve um Castelo das Peças, era o último Castelo das Peças de 2016, ainda era lá na Tijuca, em frente ao Colégio Militar, ou na Veiga de Almeida, eu não me lembro, era naquela região. Por quê? Depois que acabou o Castelo das Peças, eu, Cacá e Coelho, e se eu não me engano, o Eduardo Felipe, do Jogado Histórica, nós fomos pro Food Park Carioca, quem é do Rio de Janeiro, da Tijuca, da Zona Norte, sabe onde fica o Food Park Carioca, fica ali no Extra, né, que é um supermercado gigantesco, e no estacionamento dele tem esse Food Park, e dá pra ir andando, tanto da Veiga de Almeida, quando o Castelo era lá, ou quando era no General Carabar, ali na General Carabar. Dá pra ir andando, a gente foi andando pra lá e tal, aí vai, pede hambúrguer, troca ideia e tal, o Cacá virou pra mim e falou, porra, eu tava amarradão de jogar o Cifal, de ver qual é, a gente não tinha jogado um Legacy ainda, eu não tinha jogado o Pandemic Legacy, se eu não me engano, o Coelho, o Zombie já tinha jogado, mas o Coelho também tinha jogado, se eu não me engano, na época. E o Cacá virou e falou que, porra, tava afim de jogar, mas não queria comprar. Vamos tentar fazer alguma parceria e tal? Bem, na hora, o Coelho deu a ideia de montar um projeto, da gente criar esse conteúdo, aonde seria um conteúdo de mídia audiovisual e de texto também, em blog, lá no item jogo do Cacá. Então a gente escreveu esse projeto, não era a última semana do ano, a gente teve as festas ali e tal, e em janeiro a gente escreveu esse projeto. Nesse projeto, a gente colocava como entrega os vídeos no Aftermath, no Coelho, os textos do Cacá, e a gente convidava mais uma pessoa pra participar. Na época a gente convidou o Zombie, porque ele tava se mudando pra um apartamento grande, onde tinha uma sala só pra gente poder jogar. E ali seria perfeito pra gente poder fazer o estúdio, pra poder gravar com ar-condicionado, com iluminação e tal, que é onde a gente gravou os programas e o estúdio bonitinho. Então a gente montou isso em janeiro, mandou pra Galápagos, um estato grande com a Galápagos como a gente tem hoje, isso era o início de 2017, e a coisa meio que foi morrendo. Foi passando, passou janeiro, passou fevereiro, aí se eu não me engano no final de fevereiro a gente desistiu de esperar uma resposta da Galápagos, e a gente entrou em contato com as lojas, que eram mais próximas nossas. E na época a GOB tava começando, a GOB ainda era no catete. Então a gente decidiu falar, pô, vamos conversar com o pessoal da GOB, vamos apresentar o projeto pra eles. Apresentamos, a GOB topou e arrumou o jogo pra gente, em troca de anunciar a marca deles no programa. Então a gente se leu as regras, se preparou e tal, fomos pra primeira gravação. Foi sensacional, né? Tudo funcionou perfeitamente, a gente ainda um pouco duro ainda, a gente não tinha criado nenhum produto desse ainda, então a gente tava meio que engateando no formato e na forma como a gente ia interagir com os outros, com os amigos ali e tal, e a gente também não sabia como o jogo funcionava. Então a gente jogou, a gente jogou o prelúdio, se eu não me engano, na introdução, e jogamos a primeira missão. Eu não me lembro agora o quanto que a gente jogou. Eu só sei que a gente colocou uns 4 ou 5 programas no ar. Eu não tenho de cabeça agora, mas foi entre 4 e 5 programas no ar. E a gente jogou bastante, a gente chegou a se divertir um pouco, só que a coisa começou a ficar complicada mais pra frente. Por que que ficou? Primeiro que o Coelho tava se mudando, o Coelho morava no andar aí ali na Vila Isabel, próximo de onde era o zombie, e tava indo pra Botafogo. Só pra vocês terem uma ideia, o Coelho já saiu de Botafogo, agora já tá morando em outro lugar. Ele foi pra Botafogo, então foi meio da mudança dele, mas até aí não teve problema nenhum. Ele conseguiu se mudar, e a gente ainda conseguiu gravar mais programas. A questão foi puramente o jogo não ter conseguido envolver a gente na parada, né? Então, agora meio que vai morrendo a história do porquê que a gente decidiu fazer essa novela, e já vai virando mais ou menos a minha opinião sobre o jogo. Era muito complicado pra gente criar esse conteúdo, o Coelho tinha que sair da casa dele com as bolsas de luminária, eu tinha que levar minhas câmeras, eu tinha que levar minha câmera, o Coelho tinha que levar a câmera dele, a gente montar um aparato gigante pra poder produzir. E a pós-produção disso, a edição de duas câmeras de áudio e tal, era muito complicado, e não tava dando retorno de visualizações. Gameplay é uma parada que não dá muito retorno, é uma parada longa, as pessoas não assistem, não dá retenção, não cria engajamento, então tava começando a ficar complicado. Pega isso, e junta com o fato do jogo começar a ficar chato, e por que o jogo começou a ficar chato? Porque toda partida a gente tinha que ficar repetindo as mesmas coisas, você entrava personagens novos, o jogo tem uma mecânica maneiríssima de conseguir trazer de volta pro jogo quem perdeu, o cara que ficou na última posição na partida anterior, ele tem alguns privilégios, ele joga primeiro, escolhe algumas coisas primeiro na próxima partida, mas o legacy dele não tava ficando legal, a gente não conseguia manter algumas coisas que a gente fazia de upgrade nos navinhos, a gente perdia muita coisa, só ficava pra gente que a gente colava nos adesivos na nossa capital ali, então a gente tinha que chegar, conquistar as ilhas de novo, navegar, explorar, a história do jogo era muito irada, quando você pegava o livrinho, quando você conseguia fazer algum tipo de ação dentro de uma ilha, era muito maneiro, teve uma vez que eu fiz uma exploração que tava muito difícil de fazer, consegui resolver, escolhi ajudar os nativos da ilha e fui puta bem recompensado, foi muito maneiro, inclusive foi o último vídeo que a gente gravou e que não foi pro ar, a gente descartou ele e deixou ele de lado, mas foi sensacional, foi muito maneiro, foi assim uma parada que empolgou, a gente até falou assim, pô, tá dando um novo ânimo pro jogo, mas não deu, porque quando a gente jogava, a gente tinha que farmar os recursos de novo, fazer os upgrades, e por aí vai, e explora o tabuleiro, então começou a ficar muito cansativo, e uma das coisas que tinha me motivado muito a querer jogar e conhecer o Cifal, era um esquema que tinha na caixa dele, não tinha não, ainda tem, se você for olhar a caixa do Cifal, lá ele fala assim, duas pilhas AAA inclusas, tu fica louco, o que que essa pilha tá fazendo dentro dessa caixa? A gente não desbloqueou a pilha, a gente não chegou até onde a pilha contava a história, mas eu já recebi spoiler, já conversei com quem jogou, e eles me falaram, a pilha é por causa disso, 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 achei a ideia bem maneira, achei a ideia bem legal, deu até uma voltadinha de poder voltar, voltar a jogar, mas eu vou ser bem sincero com vocês, essa coisa de ficar repetindo o processo toda hora, foi me matando, me deixando sem a menor vontade de jogar Cifal, e a gente acabou abandonando o jogo, obviamente, a gente vai conversar com as pessoas, e falar, pô, a gente abandonou, parou e tal, a gente até agradeceu a GOB, pessoalmente, vou agradecer agora aqui no vídeo, muito obrigado a GOB por ter confiado na gente, ter entregue o jogo pra gente poder, mas realmente ficou muito ruim o jogo, a gente não conseguia mais jogar, e depois a gente conversando com outras pessoas que tinham jogado, as pessoas tinham mais ou menos a mesma opinião do que a gente, dessa coisa chata de ficar repetindo, teve até uma galera que quebrou o jogo, fez vídeozinho tacando fogo, quebrando, eu não acho isso maneiro não, acho meio desnecessário, mas cada um faz o que quiser aí pra chamar atenção, mas enfim, eu conversando com a galera que zerou, todo mundo disse que pô, é um sacrifício ficar ali repetindo todo aquele processo, mas que a história do jogo era maneiro, que a história legacy que ele contava pra você de cada civilização que ia evoluindo ali era maneiro, não tenho vontade de jogar, mas eu tenho muita vontade de que as pessoas que jogaram até o final me contem as histórias que aconteceu, e como cada decisão de jogadores a história é diferente porque você pode ir pra uma ilha pegar uma cartelazinha ou na outra ilha pegar aquela mesma cartela e a história vai se modificando, é uma nova forma de contar aquilo ali, então, como contador de história, o Cifal Legacy ele é muito bom, só que você tem que ter uma paciência absurda pra conseguir ignorar o gameplay chato e repetitivo dele pra poder chegar e aprender essa história toda, se não me engano são 12, de 12 a 16 partidas, não dá pra você, nas 4 primeiras partidas tu acha legalzinho fazer o upgrade do navio, colar as paradinhas e tal, mas depois mesmo tu tem que fazer aquilo tudo de novo, porque até que já vira meio que um build order, você vai repetir aquele processo pra pegar os recursos tal, e fazer o upgrade tal, pro teu navio ficar daquele jeito, porra, se o navio já partisse daquele jeito, já ficaria mais prático, o jogo se desenvolveria mais, o designer do jogo é o Rob Davo, Daviú, que é o queridinho do Legacy, foi ele que fez o Pandemic Legacy, o primeiro que realmente é bom, muita gente, eu não conheço uma pessoa que falou mal do Pandemic Legacy, tanto da primeira temporada como da segunda temporada, e o que eu penso é que falaram assim, o Legacy está bombando, cria um Legacy competitivo, porque muitas mecânicas do Cifal Legacy são parecidas com a do Pandemic, aquelas testes, aqueles objetivos, se você cumprir esses objetivos, acaba aquela era e tal, e rola a pontuação, eu fico triste porque é um jogo que tem um visual maneiríssimo, os marquinhos, a arte dele, as cartas que você vai pegando, as ilustrações, antigas, dos personagens que vão tendo pra você pegar e pilotar os teus navios, são bem maneiras, não peca na história, não peca no visual, não peca nos componentes, o que peca é o gameplay, ficar repetindo aquele ali é chato, então você que está vendo esse vídeo, ou agora em 2019 quando ele foi lançado, ou na Black Friday de 2020, de 2021, no que for, é barato, é barato, pode valer a pena, pode valer a pena, mas eu queria muito que você ficasse ligado no seguinte, se você tiver um grupo que esteja interessado em conhecer a história, diferente do gameplay, cai dentro, manda ver, que você vai lá, mas se prepara, porque o gameplay vai ser repetitivo, vai ser chato, mas vocês vão ter uma história bem maneira pra contar depois. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação, beijo forte, abraço, até mais.